A população do município de Altos está reclamando do valor da taxa de iluminação pública. Procurado, o deputado Varton Lacerda se comprometeu a ajudá-los e encontrar a maneira de tentar baratear o valor desse imposto. A população de Altos está sofrendo muito com o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal, lógico, que veio do Poder Executivo, onde aprovaram um aumento na taxa de iluminação pública absurda. Absurda, é para você ter ideia, tem gente, tem pessoas, tem famílias que pagavam 100 reais de iluminação pública, hoje está pagando 600. Um grande empresário, que é o Moinho, lá da cidade, o Moinho Piauiense, está chegando a pagar 4 mil reais de iluminação pública. Pessoas que pagavam 10 reais pagando 90, 100, 80, e isso é todo mês cheio, meu amigo, com uma dificuldade financeira dessas, as pessoas precisando de emprego, precisando comer, precisando viver, e vem uma cobrança abusiva, a palavra é essa, uma cobrança abusiva. Então nós entramos com uma ação popular, o deputado Varton entrou com uma ação popular, com mandato de segurança, pedindo a suspensão dessa lei, dessa lei abusiva, que está sufocando e maltratando o povo altoense, pedindo à justiça, pedindo ao Ministério Público que seja suspensa a cobrança, que faça uma análise sobre essas cobranças abusivas, e que, identificado que realmente está errado e está, as pessoas sejam ressacidas. Nós estamos falando de aproximadamente 40 mil pessoas que estão sofrendo com essa cobrança, que, no meu entender e juridicamente falando, porque já estou com análise também, está lesando, lesando a população altoense.